sorte ou azar muito boa noite boa noite aos senhores meu respeito as senhoras que bom revê-los aqui muito bom estar de volta depois dessa pandemia macabra que destrinchou tantas famílias os que aqui estão tem muita sorte os que se foram que estejam com Deus foi um tempo bem difícil mas muita coisa aconteceu o ano passado nós fomos conta causa no palco da força coisa mais linda aqui lunete aquele palco gigante tão grande, tão expansivo mas lhes digo uma coisa, não tem igual como conta causa no bolicho reunir todos esses amigos de novo olha aqui tem amigo desde lá quando que eu não sei que vim ouvir um caos é uma felicidade estar aqui tem suas sortes e seus azares temos o azar de ter um som aqui meio por perto mas vou lhe dizer esse palco ficou bem bom sim porque a véia arada não trepa mais a gente precisava um palco mais baixo para poder ficar mais perto do microfone mas sobre sorte e o azar que venho lhe trazer esse caos não está feita sabe que durante a pandemia me fez muita falta estar perto dos amigos e eu como todo mundo por aí me adaptei às redes sociais redes sociais é um bicho ruim de domar vou dizer um negócio mas eu ali fui me atarentando para dominar aquele espaço olha vou lhe dizer um negócio eu que nem cartão de crédito tenho fui cancelado nas redes sociais sim foi cancelado chamei minha guria para saber do que se tratava né não é que pai tu fala muito a verdade e as redes sociais não é assim tu tem que se adaptar lá tu tem que falar o que as pessoas querem ouvir é tipo falar com parente então né quando te visitam tu só tem que contar o que querem ouvir não seja por isso vou recuperar meus seguidores vou ter sorte nisso tenho certeza bueno pedi para ela ela disse olha é fácil procura a postagem que o pessoal mais curtiu ali e segue naquela que tu vai recuperar os seguidores tá bom fui lá procurar procura 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 olha as minhas postagens de boia campeira todo mundo corte né mas é postar uma foto de uma boia campeira nas redes sociais que está todo mundo curtindo fui fazer o teste né mas olha aquele vivente ali ó postei outro dia uma foto de um ovo frito o homem mas que ovo maravilhoso tu tens mas um negócio de louco estava limpando o pátio lá em casa outro dia achei umas radite do mato perdida colhi fiz um saladão daquele pois não é que eu nem sabia que os veganos me seguiam os veganos todos curtindo ai que salada maravilhosa fui lá e cortei meio quilo de bacon fritei larguei em cima pois os mesmo veganos ai que delícia que maravilha pô dei sorte é isso que eu vou fazer vou postar de comida comida ninguém vai reclamar mas eu tenho que fazer um negócio grandioso fui pesquisar esses outros galdério por ai que fazem as postagens de comida encontrei um barriga verde lá um tal de rodrigo e o jerte lá o cara não é tão bonito quanto eu mas ele também se deu certo fazendo as postagens de comida é isso que eu vou fazer mas vou começar com um vídeo daqueles vou fazer a tal da live ao vivo sim live ao vivo vou gravar e vou gravar uma caçada mas vamos fazer uma caçada daquelas né galdéria chamei os compadres de água santa chamei o povo tudo ali reuni aquela turma e sebandiamo sabe isso que lá para o nosso lado tem muito javali solto na verdade se espalhou o tal do javapurco né que misturou com a bicharada e estão comendo tudo as plantações liberaram a caçada sebandiamo para a caçada chegamos na sexta-feira por lá eu já preparei um disco de entreveiro daquele só para foto né coisa mais linda o povo todo curtindo mas fazendo a boia para os compadres me passei um pouco no caldo de cana e perdi a hora na outra de manhã nós tinha feito uma postinha ali para ver quem é que ia caçar mais nesse dia né eles os viventes nem para me chamar mas não me chamaram me deixaram dormindo não tem problema levantei preparei a minha Rossi 4.5 mola dupla aquilo é melhor que calibre 12 tenho lá desde que a Rossi começou a fabricar a bendita peguei ela peguei a bolhadeira do meu avô que eu levo sempre junto porque dá muita sorte pendurei na guaiaca me bandei para o lado do mato opa não posso esquecer preparei o celular para fazer a tal da live ao vivo tem até uns uns futricalho que a gente pendura no colete aqui para prender né entrei mato adentro tche que sorte mas foi botar o pé na boca do mato me passou um javali de uns 300 quilos na minha frente a toda velocidade assim mas dei azar quando eu virei no retorno assim veio-lhe uma onça tche que estava atrás do javali e me saltou por cima da cabeça não deu outra né virei em perna para dentro do mato fui parar lá no rio não vi nem para aquele lado que a onça desceu se sumi no mato mas cansei é o azar que a gente está muito parado nesse tempo de pandemia né cansei com aquela corrida tche fui tomar uma água no rio naquilo paro para ouvir uns grunidos no meio do mato olhei para o lado de um clarão assim tche tinha um clarão um limo branco no chão e no meio daquele clarão um pinheiro centenário com duas forquilhas de tronco assim adivinha só cravado no meio da forquilha o javali com o pescoço preso ali pouca sorte né peguei a roce mas foi desnucar ela para colocar o chumbo que azar lembrei que não tinha pegado o chumbo naquela correria naquilo o javali você mexeu por ali você soltou da árvore e você bandiou o mato adentro eu cuidando para não escorregar naquele limo que o javali tinha escorregado e preso na árvore cheguei até o pinheiro cansado ainda que eu estava e me escurei na árvore a hora que eu me escurei na árvore cravou um negócio nas minhas costas que azar mas ao cravar o negócio nas costas olhei para cima não é que aquele pinheiro tinha virado um baita de um pombal mas um pombão carregado mas é hoje a receita eu faço passei-lhe a mão na bolhadeira vou derrubar umas 3, 4 já faço com arroz de noite preparei aquela bolhadeira e ó a pomba tem um segredo a pomba quando tu está olhando para ela ela presta atenção em ti e te acompanha com a cabeça não é que as bichinhas começaram a acompanhar a volta da bolhadeira e era uma e duas voltas quebrava o pescoço e caíam mortas no chão naquele bandeio ali deu 5 minutos tinha mais de 300 pombas no chão e eu estava era empolgado com aquela caça que soltei-lhe a bolhadeira não é que ela ainda se bateu em umas 3, 4 bochas carregadas de pinhão e veio tudo para o chão a minha sorte é que eu tinha levado uns 2 sacos de raf veio um cheio de pomba o outro cheio de pinhão me bandiei para o lado do rancho se vou chegar antes dos compadres né dito e feito cheguei preparei a nova receita já passei lá vocês já copiaram na internet assado de pomba com farofa de pinhão naquilo no boca da noite chega os compadres indignado porque a onça não tinha deixado nada para eles caçar e queriam saber como é que eu já estava com toda aquela fartura na mesa eu contei para eles a verdade esqueci que não dava para falar não acreditaram um vivente lá gritou escuta eu quero ver a tua live ao vivo aí que tu gravou che que azar pois a internet não pegava bem no meio do mato mas não te preocupa que eu tenho como provar eu trouxe aqui para mostrar o dente do javali que ficou cravado nas minhas costas que azar esqueci muito obrigado o dente do javali o dente do javali